Antes mesmo do UFC 299, a expectativa em torno do nome de Michael Venom Page já era muito grande. Mas depois da estreia com uma performance irretocável e uma vitória dominante sobre Kevin Holland, o hype só fez crescer. Apesar de já ser um veterano dos esportes de combate e também ter uma baita trajetória na trocação, a história de Michael Page ainda não é tão familiar assim para a grande maioria dos fãs do esporte. E é justamente sobre essa história e um dos momentos mais assustadores dela que fala o documento queixo de hoje. Começando pelo começo, vamos mergulhar um pouco nas origens do MVP. Esse apelido inclusive pegou tanto não só porque junta as iniciais do nome do apelido do lutador, mas também porque é o mesmo acrônimo usado para Most Valuable Player ou craque da partida, craque do campeonato nos esportes americanos. Michael Jerome Reese Page nasceu em 1987 em Londres. Ele é filho de um casal de imigrantes de antigas colônias inglesas no Caribe. Seu pai, Kurt Spade, era originário de Trinidad e Tobago e havia trabalhado na British Telecom, empresa de telefonia, antes de iniciar uma longa carreira como treinador de artes marciais. Já sua mãe, Pauline Reese, era enfermeira e vinha da Jamaica. A família é grande, ao todo são dez irmãos e todas as gerações têm grande ligação com as artes marciais, especialmente o kung fu estilo laugar, que era praticado tanto por seu pai quanto por sua mãe, assim como tios e alguns irmãos também. No que diz respeito às competições, no entanto, o histórico da família e do próprio Michael Page está no kickboxing. Quatro dos seus irmãos possuem títulos regionais e nacionais na modalidade. Seu pai, Kurt Spade, foi três vezes campeão mundial de kickboxing e diretor da Associação de Artes Marciais da Grã-Bretanha, além de ter sido professor de milhares de alunos durante mais de duas décadas. O histórico de Kurt Spade Sr., no entanto, não é somente de influências positivas e orientação nas artes marciais. Em 2017, ele se sentou no banco dos réus e foi alvo de 22 processos diferentes, que incluíam importunação, assédio sexual e até abuso contra alunas. Kurtz faleceu em dezembro de 2018 alegando inocência e dizendo que foi vítima de um complô. Mas o fato é que ele foi condenado pela justiça britânica em dois casos de atentado violento ao pudor e estava cumprindo pena de quatro anos de reclusão no momento da sua morte. Falando de Michael Page e sua carreira nas artes marciais, como era de se esperar, começou muito cedo. Logo aos três anos de idade, ele foi apresentado ao kung fu, o karatê e o kickboxing. A primeira competição de kickboxing veio logo aos cinco anos de idade. E daí em diante, ele não parou mais, construindo uma das carreiras mais prolíficas da sua geração na cena britânica. Ao todo, foram dez títulos mundiais no kickboxing. O primeiro deles, quando ele tinha só 12 anos de idade. Ele tem incríveis 25 campeonatos britânicos de kickboxing e com apenas 13 anos de idade, já competia nas categorias adultas. MVP tem um vice-campeonato no World Combat Games, os Jogos Mundiais de Combate. Uma prata no Campeonato Mundial da UACO, a Associação Mundial de Organizações de Kickboxing, em 2009, e um título mundial amador da UACO nos Jogos de Coimbra, em Portugal, realizados em 2007. Page venceu o irlandês David Heffernan e faturou a medalha de ouro na categoria até 89 quilos do semi-contact. Com os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 já à vista, Page chegou a ser procurado pelo Comitê Olímpico Britânico e convidado a se juntar às seletivas do Taekwondo para ter a chance de representar o país nas Olimpíadas em casa. Mas, Page tinha outros planos. Ele estava de olho em uma carreira nos esportes de combate profissionais e, em 2012, ao invés de Olimpíadas, ele fez sua estreia no MMA, lutando no evento local UC MMA e, logo de cara, conseguindo um dos nocautos mais icônicos da sua carreira. Pelo menos até a gente chegar na parte final desse programa. Foi um tornado kick certeiro na cara de Ben Dishman e uma marra do cão ainda por cima para completar o pacote. No mesmo ano, ele lutou outras duas vezes e venceu ambas com relativa facilidade, chamando a atenção do Bellator, que assinou com o fenômeno da trocação em inglês após apenas três lutas profissionais. No Bellator ele ganhou fama. Fama de novo Anderson Silva, golpes plásticos, nocautes dignos de highlight. Mas também ganhou fama de queridinho da empresa e ser protegido dos matchmakers, que, segundo muitos fãs, colocavam casamentos favoráveis para que ele pudesse continuar produzindo esses nocautos todos que a gente já tinha visto até aqui. Independente disso, foram sete vitórias nas suas sete primeiras lutas. E quando o Bellator foi fazer sua estreia na Inglaterra, justamente em Londres, a terra natal do Michael Page, é claro, ele foi uma das escolhas mais óbvias para o card. Card esse que teve como luta principal Paul Daly, um desafeto de Page, de seu futuro adversário inclusive, contra o brasileiro Douglas Lima. Essa luta, na verdade, já era um plano alternativo da organização, que originalmente queria fazer Kimbo Slice contra James Thompson, revanche de uma polêmica luta do extinto Elite XC. Porém, um mês e meio antes do evento, Kimbo infelizmente faleceu após sofrer uma parada cardíaca com apenas 42 anos. Assim, a responsabilidade promocional do evento caiu sobre o já citado Paul Daly, o peso pesado Ollie Thompson, que na real era mais famoso mesmo nos círculos de competição de homem mais forte do mundo, e o Michael Venom Page. O adversário de Page seria o americano Fernando Gonzalez, veterano do Strike Force WSE, que ainda estava invicto em cinco lutas no Bellator, mas que ao mesmo tempo acumulava multas e suspensões por testar positivo para THC em exames antidoping. Gonzalez teve problema com seu visto e acabou sendo retirado do card cerca de um mês antes da realização do evento. Para seu lugar, foi chamado um veterano do esporte, Evangelista Santos, o Ciborgue, múltiplas vezes campeão brasileiro de Muay Thai, pioneiro do MMA e vale tudo, e um dos nomes históricos da chutebox. Ah, caso você não saiba e esteja suspeitando, Ciborgue é ex-marido da Cristiane Justino e a razão pela qual ela adotou o apelido de Cris Ciborgue durante o casamento de seis anos que eles tiveram. Evangelista entrou como uma zebraça, pagando mais de 7 para 1 em caso de vitória. Ele ainda não sabia, mas essa seria a última das suas 39 lutas profissionais do MMA. Curiosamente, eu me lembro muito bem desse evento e dessa luta, porque ela aconteceu no dia 16 de julho de 2016, que não só era a véspera do meu aniversário, como também o primeiro dia completo que eu passei no Bahrein depois de me mudar para cá. Ainda meio zoado de jet lag, eu liguei a TV e fui ver o evento na madrugada em tape delay, porque sim, naquela época o Bellator tinha dessas e fazia uns cards europeus que começavam a transmissão algumas horas depois que o evento já tinha acabado só. No primeiro round, as coisas começaram meio que dentro da lógica. Page com aquela movimentação única, muita distração, cortina de fumaça e golpes singulares. Quando já nos encaminhávamos para metade do assalto, um presságio. Michael Page tenta uma ajoelhada voadora, mas ele não conecta o golpe. Ciborgue grampeia, consegue a queda e os dois se embolam até o fim da primeira parcial, mas com o evangelista sempre por cima. Um começo, até certo ponto, surpreendente para o brasileiro. Será que a zebra ia passear? MVP voltou disposto a mostrar que não. No segundo round, bem mais soltinho, ele balançou os ombros, tentou chute ascendente, quicou na ponta dos pés como se tivesse gás infinito. E mais importante, manteve Ciborgue a uma distância segura até que o brasileiro começasse a se frustrar e tentar medidas mais desesperadas para encurtar. No minuto final, um chute potente na linha de cintura fez com que Santos até se encurvasse e começasse a circular pela parte externa do cage. Faltando só 34 segundos para o fim do segundo round, Ciborgue tentou avançar com a cabeça abaixada, lançou um direto de direita sem preparação e o golpe ficou curto. Com um tempo de reação fantástico, o Ciborgue simplesmente saltou e lançou o joelho direito na fronte do brasileiro, que imediatamente já caiu se contorcendo de dor e dando claros sinais de que não estávamos diante de um nocaute convencional. A cena já era rara por si só, mas ganhou contornos de surrealidade para Salvador dali nenhum botar defeito. Ciborgue continuava no chão, as mãos na testa se debatendo de dor. O Page ainda não sabia, mas o golpe havia fraturado o crânio do adversário. Ele então sobe na grade, pega um boné do Ash Ketchum e uma pokebola, faz algumas poses e, acredite se quiser, arremessa a pokebola meio que capturando o adversário derrotado. Page é famoso pelas suas referências da cultura pop, desde as joias do infinito, do Thanos, até uma entrada reencenando o icônico The Undertaker, agora já no UFC. Nessa época, não custa lembrar, o mundo vivia o auge da febre do Pokémon GO. O resultado foi essa combinação insólita. Anos depois, em bate-papo com o Tom Espinon no canal do YouTube do campeão do UFC, o Page revelou que esse momento da ajoelhada teve muito de improviso e reação, mas também foi fruto de muita observação e planejamento. Sobre o evangelista, claro, o momento foi assustador. A notícia sobre a gravidade da situação foi, inclusive, trazida a público por Chris Ciborgue, que fez um post em seu Instagram contando maiores detalhes. Santos foi levado ao hospital imediatamente, mas havia grande preocupação por parte dos médicos caso o inchaço no cérebro se mantivesse. Felizmente para ele, isso não aconteceu. Ele foi submetido a uma longa e delicada cirurgia, que durou quase sete horas, mas se recuperou muito bem e não teve sequelas. Ele até chegou a sugerir que ia voltar à ativa, lutar MMA novamente, mas a prudência falou mais alto e o grande highlight da carreira do Michael Page acabou também marcando a despedida do ciborgue do esporte. E essa é a história de Michael Venom Page, e também a história do nocaute mais brutal da carreira dele, e também sendo justo um dos nocautes mais brutais da história do esporte como um todo. O documento Queixo, como você sabe, está aqui trazendo as histórias do esporte, contando a história dos lutadores que fazem essa modalidade crescer, alguns fatos curiosos também que trazem, claro, a sua contribuição é muito importante. Escreve aqui nos comentários qual história você gostaria de ver contada, qual fato do nosso esporte você gostaria que fosse destrinchado numa edição futura do documento Queixo. Quem sabe a próxima edição ou alguma das próximas edições não vai ser com a história que você sugeriu. Além disso, eu sempre peço, dá o like no vídeo, ajuda demais a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilha com seus amigos, seus familiares, com quem você não gosta também, não tem problema nenhum. Abre uma segunda tela para ajudar na contagem de views, toda ajuda bem-vinda para fazer com que o documento Queixo chegue, como eu disse, a cada vez mais pessoas, e que eu possa voltar aqui contando cada vez mais histórias do esporte também para vocês. Falando em documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as edições já feitas do programa para você maratonar e também descobrir mais sobre a história das artes marciais mistas, beleza? Valeu, um abraço e até mais!